Acordar no meio da noite e ver uma criança ao lado da cama pode ser confuso, mas o verdadeiro terror vem quando você percebe que a criança que você viu não é quem você pensava. Estava dormindo quando acordei no meio da noite e vi uma criança em pé ao lado da minha cama. Pensei que fosse meu filho, mas quando estendi a mão, minha mão atravessou o ar. Me levantei de repente, e a figura sumiu. Meu filho estava dormindo no quarto dele. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí E aí E aí E aí